Música Que caúho Meu amor tá seguindo Não sei como Não senti quando batia Nem sangrou meu coração Não notei que ele fugia Ai, querido Eu tenho um pecado novo E quero regrar contigo Fechar o pranto Nos teus olhos Se tem sofrido É que um monte de outros olhos Pelares, novas E em que lágrimas Meu beijo foi esquecido Eu tenho um pecado novo Pela ponteira seguindo Não sei como Não senti uma empatia Nem sangrou meu coração Não notei que ele fugia Ai, querido Eu tenho um pecado novo Que quero pegar contigo Nem estar o pranto Seu fórum Se tenho sofrido Em que fonte de outro fórum Beberá em novo Uma manzinha Em que lábios Meu beijo foi esquecido Ai, querido Ai, querido A este mundo Obrigada.